Ah, que olha, eu esquecendo de algo fundamental. Por exemplo, hoje nós compramos antibiótico a qualquer momento, em qualquer farmácia? Consigo comprar antibiótico? Por que não? Oi? Ah, é controlado, né? E por que está controlando antibiótico? Porque a humanidade utiliza o antibiótico a torto e a gente, de qualquer jeito, e os micro-organismos criaram resistência. Então, o uso de substâncias sobre as plantas está fazendo com que elas criem resistência. Então, ao invés de estarmos resolvendo o problema, nós estamos criando um grande problema. Engraçado, lembra aquela imagem que eu mostrei, que eu falei para vocês guardarem bem? É igualzinho? É igualzinho, né? Mas, o diagnóstico não foi para o dedão negra? É igualzinho, olha só. Então, esse é o caso de um ataque de Pitchum, que é um grupo de fungos, ele é bem agressivo em vegetais, muito agressivo. Em plantação de tomate, por exemplo, ele, risotora e fusário são três fungos que acabam com a plantação assim em questão de dias. Então, em plantações comerciais, principalmente de tomate, a agressividade dele é muito grande. É o caso que se chama de dumping off, ou seja, é a morte mesmo das plântulas. Então, quando ele atinge a planta, ele se alastra rapidamente e, nesse caso, é uma necrose. Tem como salvar a planta? Tem. Tem como cuidar? Tem. Mesmo em nível doméstico, você tem que utilizar grandes agrotóxicos? Tem. O que eu faria, num caso desse, é isola a folha, corta a folha, isola a planta, entro com uma cauda sufocáusca, entro com cal, entro com... Tem como segurar. O que não pode é deixar avançar. Agora, se a planta já estiver no estágio avançado, poxa, faz 15 dias que eu não entro no meu orquidário. Quando eu entrei, eu dei de cara com uma planta que está tomada, é lixo. Não adianta querer fazer milagre porque vai te custar muito caro e você vai perder a planta do mesmo jeito. Então, assim, no começo, eu seguro numa boa. Não preciso de grandes coisas para segurar. Agora, se a doença já está se alastrando, é ela, os vasos nos redoram e se você não tomar cuidado, em pouco tempo, pega o orquidário inteiro. Aqui, olha, o rizoma que foi atingido pela doença. Aqui, a gente percebe que é um broto novo vindo, mas o rizoma anterior já foi atacado. E esse tipo de doença, ela tem como característica... Deixa eu ver se na próxima imagem mostra. É mais ou menos o mesmo grupo, que é a mancha por fusário. A gente pensa que, por exemplo, a planta que está desidratada, ela não está desidratada. Não está conseguindo se nutrir. Não está conseguindo absorver água e nutrientes. Esse tipo de doença, quando a gente corta o caule, ele tem isso aqui, olha. Esse anel. Então, o fungo vai fechando os canais de seiva, vai impedindo a absorção de água, a planta desidrata e ela vai secando. A tonalidade disso aqui é de um púrpura, bem característico. Deu só de cortar ali o peça do bumbo. Tem esse anel, você já sabe qual é a doença. Esse outro, muito comum em algumas plantas. Só um detalhe. Tem plantas que tem essa mancha naturalmente. Então, a pessoa vê a planta, passa a tratar como doença e não é. É uma mancha característica da planta. Ó, risoctônia. Aquele outro fungo que eu falei que ele seca em tomate. A ação dele. É fungo de solo. Os três são fungos de sol, são meio agressivos. Depois mancha para os clenógenos. E aí tem mais algumas plantas. Caio, só uma pergunta, voltando na bactéria. Se tocar, que você falou que tem um cheiro forte, e é úmida, fica melado ou não? Ela está úmida, mas é uma coisa ali dentro? Não, fica melado. Então, se eu pegar uma folha, que foi atacada por bactéria, e eu pegar nessa lesão, a gente percebe claramente a consistência, a textura, a causa dela. Se você espremer realmente ali, e não precisa fazer força. Só de você apertar um pouquinho, você vê escorrer um caldo enegrecido e tudo mais. O importante de salientar, até nessa pergunta, é o seguinte. Se eu toquei numa folha com bactéria, a higiene das mãos tem que ser absoluta. Porque você pode levar isso para outra planta. E não é só mão. Mão, tesoura, arame. Quer dizer, qualquer material que eu tive contato com aquela lesão, eu estou levando isso para outras plantas. Então, quando a gente tem alguma planta doente, o ideal é o que a gente tem? Em primeiro lugar, isola a planta. Isola a planta é tocar o mínimo possível na planta e mais, ou pega no pendural, ou pega no vaso, mas isolar a planta. Primeiro cuidado. Segundo, eu vou lidar com essa planta, que esteja com uma doença qualquer, tomar todo o cuidado de higiene antes, durante e depois. Principalmente o depois. Lavar as mãos, depois. Esterilizar a tesoura, depois. Trocar de vaso o substrato, depois. Então, é uma série de cuidados que nós temos que realizar para evitar de você levar a doença para outra planta. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo bem simples. Se a gente tem uma pessoa gripada no ambiente, todos estamos sujeitos a contrair a gripe, correto? A gente tem que ter alguns cuidados, é não beijar, se a pessoa vai espirrar, espirrar no antebraço, coisa do gênero, que é justamente para a gente impedir a propagação da doença. Mas se pegou, também cuidar em uma boa. Uma luva seria exagera, Carlos? Luva seria exagera ou não? Olha, com sinceridade, sim. Luva, eu acho que é mais uma questão de conforto, de você ter segurança para isso. Lógico. Se a gente falar em asepsia, você pega uma luva, você tratou ali a lesão, tirou a luva, jogou a luva fora, pelo menos você não teve contato com o material. Como nós estamos falando em doenças vegetais e contato com a pele humana, não é tão problemático. Se fosse uma doença animal, aí seria diferente. Porque os agentes patogênicos seriam muito próximos. Então, quando a gente está falando de doenças de origem vegetal, em relação com ela, não é tão problemático assim. Problemático é quando a gente passa a ter um contato com doenças animais. Aí sim. Então, luva é excesso. Mas, se for um conforto legal, sem problema nenhum. Bom, vírus. Vírus não é tão comum da gente identificar, de encontrar, mas só algumas características. Podem ser desde manchas nas flores. Isso aqui é uma característica viral, mas, para quem não conhece, passa despercebido. Nas folhas, grupos diferentes. A gente pode falar, mas parece isso, parece aquilo, não. São grupos diferentes, são lesões muito diferentes em relação a bactéria e em relação a fungo. Lembrem, bactéria, ela é aquosa. Fungo, ela tem aquela característica seca. Isso aqui, elas são manchas amelares. Bem diferenciadas. Como se lesionasse só um pedaço e outro pedaço não. Aqui, olha mais algumas manchas. Mais importante, plantas enfraquecidas pela ação do vírus, elas permitem que se desenvolvam outras doenças. Isso mascara a virose. Então, fazendo uma outra comparação com o nosso próprio organismo. Lembra dos sintomas, por exemplo, de um HIV? O indivíduo tem HIV, não, então está sob controle. Mas ele tem uma pneumonia, tem uma gripe, tem outras coisas, uma tuberculose, e acabam mascarando a doença primordial em si, aquela que deu origem a tudo isso. Então, debilita a planta e outras doenças tornam-se oportunistas. Tem um teste de vírus, que é importado, um teste lisa, que você faz em casa e tudo mais. Custa em torno de R$70,00 o kit. Compensa? Compensa? Você compra três plantas da Márcia brincando, não é, Márcia? Rabo do vírus é um outro grupo de vírus aí. Olha, esse aqui, ó, vírus da mancha, flex vírus. Tem algumas orquídeas que elas têm até essa mancha. A gente pensa que ela está doente, não, ela precisa ter essa mancha para estar legal. Aquele, não é bem esse aqui, essa mancha, mas... Aquele orquídeo que chamam de chocolate, que é a... Cherry Baby. A Cherry Baby, para falar assim, a planta está legal, ela tem que estar bem manchadinha. Se não tiver manchada, ela não floresce legal, tá? E a gente fala assim, não, mas tem que cuidar dela. Não, se a flor não tiver, se a folha não tiver bem manchada, a floração não vai ser das melhores. Então, só alguns exemplos para ilustrar. Olha, isso é bem característico, é bem marcante. Como se ele pegasse os vasos condutores, né? E fosse danificando os vasos condutores. Bom, em relação a essas doenças, alguma pergunta? Curiosidade? Oi? Tem aqui uma palestra. Não, a gente vai chamar disso já. Não, a gente vai chamar disso já. Fala. As plantas que eu acabei comprando aqui do Sr. João, que eu vi a folha, ele aplica algo, parece tipo um latex agrílico. Sim. É para justamente isolar isso daí, algum problema ou não? A pergunta do Flávio é a seguinte. Algumas plantas que foram compradas, de alguns associados compraram, de um arquidário que o proprietário faleceu e tudo mais, tinha algumas folhas, tem folhas que tem tipo um latex na folha. Pode ser latex, sim. Pode ser uma tinta acrílica, pode ser esmalte de unha. É para isolar a lesão. Ajuda? Ajuda. Não só para isolar, mas também para impedir a entrada de outras agências. Você pode ver que geralmente onde ele cortou a folha é que tem o latex. Que é para você... Qualquer corte é uma ferida aberta, uma lesão aberta. Então, eu estou com suspeita de uma doença. Essa doença está se propagando. Então, se eu fiz qualquer corte e deixei ali, é uma porta aberta para que outras doenças se instalem. Então, é uma forma de isolar. E aí, eu vou fazer a corte. E aí, eu vou fazer a corte. Legenda Adriana Zanotto